O que é isso? Mande sua mensagem, mande sua foto Que eu quero saber como é que tá aí Hoje é sexta-feira, o que você vai fazer Qual é a programação de hoje Manda pra mim que a gente compartilha aqui no programa, tá certo? Vem pra mim aqui porque A minha diretora quer que eu cheguei? A Bárbara Mitoso, é isso? Ah tá O sorriso nós já falamos, minha diretora Isso É que ela tá na pilha, hoje é sexta-feira E a gente tá nessa energia, meu compadre Vamos pra agora aqui porque Depois de receber um vídeo De um seguidor O presidente Jair Bolsonaro Diz que a BR-319 Que liga Manaus a Porto Velho Deve passar por obras no ano que vem Nós falamos isso aqui Nessa semana, só que a nossa correspondente Lá em Brasília traz os detalhes Larissa Neves aqui na tela dos 6 horas O vídeo de 25 segundos foi enviado por um professor Da Universidade Federal de Roraima Ele mostra a situação de um trecho da BR-319 Que liga Manaus a Porto Velho Na imagem, um caminhão passa com dificuldades pela pista Não dá nem pra ver o asfalto O local só tem lama Na sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro Diz que conversou com o ministro da Infraestrutura Darciso de Freitas pediu explicações A resposta foi dada no post seguinte O ministro fala que um trabalho de manutenção É feito todo ano, mas não adianta Quando chega a chuva, a estrada se deteriora rapidamente Duas ações foram anunciadas ainda Uma curto e outra a longo prazo A primeira é a colocação de rachão e brita Nas regiões onde há atoleiros Isso vai garantir o tráfego durante o inverno A segunda é a licitação para os primeiros 52 quilômetros da rodovia A promessa é que isso ocorra no primeiro semestre de 2020 Segundo o Ministério da Infraestrutura O governo federal desenvolveu o projeto para a recuperação De mais de 405 quilômetros da BR-319 O grande entrave até agora é a licença ambiental Mesmo assim, Tarciso de Freitas diz que o chefe do IBAMA é muito bom Que selecionou uma equipe a dedo e que está determinado a dar a licença Hoje, novas imagens da rodovia foram divulgadas Um bueiro rompeu na altura do quilômetro 300 E o fluxo de veículos foi parado O trecho está intrafegável Até que uma equipe de manutenção chegue ao local Olha, nós estamos acompanhando esse caso Inclusive, eu faço parte de um grupo no WhatsApp De pessoas que ficam para lá e para cá De Manaus a Manicoré, Porto Velho E nessa semana a gente ficou sabendo que um buraco se abriu E a estrada está intrafegável Está intrafegável Inclusive, nós temos fotos do local lá Nós recebemos essa foto do grupo Do grupo de amigos da BR-319 E a gente está acompanhando esse caso Isso aconteceu no quilômetro 299 da BR-319 Já próximo de Manicoré E a gente está acompanhando esse caso Porque, segundo informações do DENIT Já foi enviada uma equipe para o local O trecho lá está interditado Então, para as pessoas que estão buscando Uma viagem na 319 A gente sabe que o local é bastante Bastante ruim para trafegar Mas mesmo assim as pessoas estão indo Então é importante a gente trazer esse alerta Que não está passando lá no trecho Não está Equipes do DENIT já estão no local Trabalhando para recuperar esse trecho da BR-319 Que fica no quilômetro 299 Já próximo de Manicoré Chegando em Manicoré Agora 6 horas e 24 minutos Fica ligado porque a gente vai trazer informações Durante a semana que vem também Lá da BR-319, tá bom? Bom, tem aí, GG, agora? Bote aquele... Aí... Eita! É, meu amigo Falando de caneta azul Coloca aqui Olha só a quantidade Depois eu trago esse rapaz É, olha só essa quantidade De caneta Né? Quantidade de caneta, meu amigo Esse material todo aí Segundo a polícia Foi furtado De uma empresa Uma empresa que fabrica Né? Essas... Esses produtos aqui no Distrito Industrial Acredita nisso? É, meu amigo E olha que a quantidade Não foi pouca, não Traz aqui a Bárbara Bintoso Que ela está acompanhando esse caso Bárbara Bintoso É uma quantidade considerável, né? Foram bastantes... É, foram... Foi bastante... Aí, enfim Foi muita coisa que foi roubada Furtada Dessa fábrica Já tem uma estimativa de... De valores Do prejuízo que essa fábrica teve, Bárbara? Olá, novamente, Márcio Sim O prejuízo é de 100 mil reais Isso mesmo 100 mil reais Em matéria-prima Foi furtado, né? Foi... Tudo isso em caneta Foi furtado aí Dessa empresa multinacional Que fica aqui no Polo Industrial De Manaus Inclusive foi cumprido aí O mandado de prisão Preventiva, né? Por furto qualificado E receptação Em nome de Paulo Santarém De 43 anos Ele, inclusive É empresário Do ramo de sucata E toda essa matéria-prima Todas essas canetas Elas foram encontradas Na empresa dele Que fica localizada No bairro Armando Mendes Na zona leste da capital, viu? Agora sim A delegacia especializada Em roubos, furtos e defraudações Já estava investigando Né? Esse... Esse roubo Esse furto, na verdade Né? Nessa empresa Há um tempo Inclusive no dia 20 de dezembro Outras duas pessoas Já haviam sido presas Pessoas que trabalhavam Inclusive nessa empresa O Fabiano de Moraes De 36 anos Que inclusive Era chefe de almoxorifado Então aí A gente imagina, né? A facilidade que ele tinha De ter acesso A essa matéria-prima De ter acesso A essas canetas E poder furtar De uma forma que As pessoas não É... Vissem, né? Entre aspas, né Márcio? Porque essas pessoas Que fazem É... Isso, né? Que furtam Elas pensam que não tem Ninguém olhando Mas sempre tem, viu? E também Uma outra funcionária Foi também presa No dia 20 de dezembro A Janaína Rodrigues De 26 anos Que era assistente administrativa Ela trabalhava também Como assistente administrativo Nessa empresa Do Polo Industrial De Manaus Então, como eu estava Falando pra você, né? É sempre bom Ter bastante cuidado Aí, quem está fazendo isso Como o próprio Luiz Rodrigues Né? Do Namira Sempre fala Tem duas Só tem Dois destinos, né? Ou cadeia Ou morte Então, tem que ter aí Essa consciência De não cometer esses crimes Volto com você Obrigado, Márbara Pelas informações E olha só Organizações da sociedade Servil De diversas áreas De inclusão social Receberam subsídio Do fundo Manaus Solidária Para muitas orgs Esse dinheiro Nessa época do ano Chegou Em boa hora Tá, Silvio Lime Aqui na tela Do Seis Horas 33 organizações Das diversas áreas Da inclusão social Receberam o subsídio Do segundo edital Do ano Feito pelo Fundo Manaus Solidária A representante De uma dessas instituições Contempladas Disse que o dinheiro Veio em boa hora Com esse valor liberado Nós vamos poder pagar Os profissionais Porque o que a instituição Realmente arrecada Não é o suficiente E nós precisamos disso Para poder ter os profissionais Competentes Para trabalhar com esse público O valor total repassado Para as instituições Foi de seis milhões de reais Além de receber os recursos Todas foram regularizadas Com o apoio da prefeitura Para o prefeito Continuar com essas ações É fundamental Porque amplia os horizontes Das organizações Com a ajuda do fundo E da CEMASC A gente dá asas Para esse pessoal voar A gente quer que eles voem Porque tem muita gente Que precisa Que necessita E que deve ser apoiada Por um governo Que tem sensibilidade social E que é formado Por pessoas que tem Bom coração Importante né Importante fazer Esse tipo de trabalho Porque ajuda Muitas pessoas Através dessas ONGs Que trabalham Com inclusão social E olha só Seis horas e vinte e oito minutos Temos fotos aí Minha diretora Do pessoal que está Mandando aqui Para o 993276649 Vamos embora Ó Você que está mandando Mensagem de fim de ano Já já eu vou falar Tá bom Já já eu vou falar Das mensagens que estão chegando Vou mostrar as fotos aqui Que estão sendo enviadas Para o nosso WhatsApp Continua mandando 993276649 Tá aí na tela Márcio Paz Barreto Bárbara Bitoso E o nosso telespectador Claro Olha só Rapaziada mandando foto aqui Bom dia Bom dia Só acordando Já assistindo Os 6 horas notícias Ficando bem informado Obrigado pelo carinho Pela audiência Ó Já já a gente vai falar Sobre a situação Dos turistas Que embarcaram No porto de Manaus Embarcaram e desembarcaram Aqui no porto de Manaus Expectativa é que Cheguem aproximadamente 20 mil turistas Aqui em Manaus Já já Logo depois do intervalo A gente volta 6 horas e 29 minutos Tchau 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 Tchau